Olha, tá grudado nas entranhas dela, olha que bicho estranho, deve estar sugando a guerra dela É pessoal, quantos mistérios, quanta coisa diferente que a gente pode encontrar nessa nossa Amazônia É uma imensidão de floresta que a gente não faz nem ideia Nessa pescaria, a gente está ali pescando entre dois rios, eu vou falar para vocês o nome, Rio Candeias e Rio Jamarim Vocês vão notar que há uma diferença de cor de água A água que vem de cima, que é uma água mais limpa, é do Rio Jamarim Outra água mais escura, mais barrenta, é do Rio Candeias Aí eu encontro do dois rios uma área muito legal de pescar, a gente já capturou muitas apapá e outros peixes E essa pescaria é bem especial, foi o dia que a gente bateu o recorde brasileiro, capturou a maior aroanã já vista E capturada no Brasil, medida E é tão incrível que a gente não esperava Primeiro que foi uma captura bem difícil, porque ela correu para os palcos, vocês vão assistir aí E segundo que a gente teve muito trabalho de tirar ela dali Aí eu dei um 360 para vocês verem Aquele outro braço que passa lá, é um malagado, é uma área de lago que sobe ali E pessoal, agradeço a cada um por assistir, agradeço a cada um que comenta E quem puder curtir o vídeo e deixar seu comentário, eu ficarei muito feliz depois de estar respondendo vocês Beleza? E vamos pescar! E vamos pescar! Temo, vem cá Vem cá Vem cá, garota Nossa, que força, cara Que força é essa? Uh, escapou aqui, cara Caramba, não, tá aqui Vem pra cima de volta, cara Vem cá Vem cá Caramba, cara Escapou aqui E forte, tá? Forte, forte, forte Pegou de novo Vem cá Vem cá Vem cá, garota Escapou de novo Tem umas grandes, tem umas grandes Vamos embarcar Vamos embarcar Vamos botar pra embarcar agora Vamos botar pra embarcar Vamos botar pra embarcar Uia Pegou Vem cá Vem cá Uia, que força, cara Que força Que força, cara Uia Puxando, cara Pra cima Nadando pra cima Nadando pra cima com ela Ó Vem cá, vem cá Vem cá Vem cá Uia Calma Calma, calma 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 que eu já vou te soltar Calma que eu já vou te soltar Calma que eu já vou te soltar Aí, vai embora Vai embora pro outro lado, cara Show Show Vou até descer daqui do caiaque Fica mais fácil Vem cá Ó Descer do caiaque aqui, peraí Fica 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 Tchau, tchau. o caramba olha que tronco bonito que louco Olha isso eu deixei até meu cara o caiaque ali para vir aqui ver que massa essa raiz olha que louco isso aqui eu imagino o tamanho que não era essa árvore caiu bem aqui e vamos seguir aqui o barranco o barranco não seguiu o tronco monte já aqui cara e olha onde tá minha isca lá os peixes batendo nela lá tá conseguindo ver daí eu vou levantar a isca para você ver ó ó e pode jogar reto aí que você vai pegar ali ó e aí e aí e aí e aí garotas o que escapou aqui tem muito dela não sei se é favor de escapar E aí 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 vem cá vem cá que pegou agora que que é que veio aqui e tá brigando e tá brigandinho ó ó ó que que veio aqui ó que que veio aqui quem é que veio aqui ó a garota olha só o que que nós pegamos aqui ó pegamos pegamos uma matrinchãzinha bem pequenininha calma 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 olha aí e ela se machucou demais olha só o que que tem nela aqui cara caramba olha isso aqui que tem nela aqui ó tem um parasita nela aqui cara que loucura peraí que nós vamos ver já o que que tá o que que aconteceu aqui e aí e olha aí e aí peraí peraí que nós vamos te tirar aqui olha aí ó ó olha o que que tem nela aqui ó e aí e olha um bicho cara olha que bicho esquisito e aí tá grudado nas entranhas dela aí e olha que bicho estranho cara e deve tá sugando a guerra dela cara e ela se machucou muito novo eu vou guardar ela para a gente fazer de isca vou colocar aqui mais tarde à noite como a gente vai dormir na beira do rio vou deixar de isca mas olha isso aqui ó e olha que bicho mais fica olha só olha que que isso aqui ó ó e olha e olha que troço estranho cara e e olha isso ó e olha e olha e olha esse sangue não é não é não é do bicho não é desse parasita esse sangue é dela olha aí e olha e olha e parece um uma mistura de crustáceo com alguma outra coisa e ele fala tá muito longe do acampamento aí e 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 aí o tempo vem cá vem quem que é quem que é o nervoso dessa vez rapaz quem que é que se ferrou é garoto é o jacundá rapaz primeiro do dia hoje é o dia das espécies mesmo jacundá e agora o anã ali ó e vai e se jacundá só me fez distrair viu e eu era um anãzinha pequena mas é é legal capturar e aí e aí e aí e aí a nossa caramba meu deus meu deus do céu que que é isso cara que que é isso foi isso meu deus caramba segura cara o caramba val eu tô falando para o cê cara o cara e aí e aí e aí o cara sai dessa pauleira e eu tenho que só conseguir tirar essa pauleira para briga ser um pouquinho mais justa e olha lá onde ela tá ali e é passou por baixo do pau e vamos ver tá aqui ainda escapou eu não sei o que aconteceu eu vou chegar ali perto se ela não se que não escapou mas não tá forçando cara eu não sei cara acho que escapou outra ou ela se prendeu sozinha ali e não tá tracionando a linha acho que escapou acho que escapou porque esse bicho aí a gente nunca sabe né vamos ver o que aconteceu aqui não ela tá aqui ainda peraí peraí que você não vai quebrar minha vara não cara que coisa maluca essa bicha aqui olha onde ela tá aqui caramba meu aqui eu não sei o que eu vou fazer para tirar ela daqui vou ter que descer do caiaque com certeza isso aí é de lei e ver onde que ela tá aqui vamos ver aqui deixa eu deixar isso aqui aqui segurar a linha peraí cadê ela tá ali ó onde ela tá aqui ó tá bem aqui deixa eu ver se tá muito fundo aqui é fundo 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 bem fundo só não vai enroscar em mim vamos ver onde que tá aqui aqui passou por lá passou por aqui eu preciso pegar a ponta do líder é isso que eu preciso tentar conseguir pegar aqui é isso aí é isso que eu mais preciso pegar aqui é a ponta do líder cadê a cabeça dela tá bem aqui ó aí cadê a ponta do líder o rabo dela tá aqui peguei no rabo dela aqui ó aí vamos ver vem na manha pra cá vem vem na manha pra cá vem na manha pra cá vem na manha pra cá caramba caramba velho nossa val vem aqui ver cara vem aqui ver que eu acho que eu vou ter que medir dá uma olhada aqui dá sua opinião vou soltar aqui pelo snap porque senão não vou soltar pelo snap aqui mas sem me machucar soltar ela do snap aqui logo que daí eu consigo soltar ela com mais calma depois pronto aí tá solta do snap tá presa no alicate aí tá presa aqui no alicate cara é muito grande muito muito grande val cara é muito grande acho que eu vou levar ela ali ó eu acho que compensa a gente tirar a medida dela val essa daqui não tem boca não acho que não vou ter que medir mesmo deixa eu recolher essa linha aqui agora ela tá tranquila tá na tá aqui na árvore tá aqui na tá aqui no chão tá de boa mas ela é é fora da casinha deixa eu só se enrolar logo essa aqui pronto vamos tirar ela daqui vou levar ela mais ali assim tá bem ali também vamos cara eu achei que essa daqui não fosse tirar não você viu o tanto de linha que ela tomou? quando ela pulou eu falei nossa ela nem pulou quase toda pra fora de tão pesada que ela tá bicho é caramba é grande cara grande grande pra caramba olha o tamanho desse cara ela vai parecer maior do que aquela caramba vai indo pra trás agora vai pessoal o tamanho da criança vamos soltar a isca dela agora e vamos tirar a medida e depois fazer a soltura beleza Val? beleza podemos soltar aqui Val? pode é top shot top shot dessa vez foi top shot vai pessoal boca fechada bem encostadinha ali tá vendo? bem medidinha 91 centímetros tirar uma foto do alto assim pra ficar sem dúvida nenhuma régua bem esticadinha pessoal bem esticada show de bola agora vamos fazer o que é mais importante segura aí Val bota na cabeça aí que eles vão fazer a soltura dela que a gente não tá aqui pra levar nada pra casa é pra se divertir é pra gente poder eu vou deixar um pouquinho aqui caramba bonito hein cara é lindo né cara é um peixe maravilhoso é um peixe lindo lindo mesmo vamos mais aqui Val deixa eu ir mais pra esse lado aqui só pra colocar ele aqui onde a correnteza vem pessoal vou deixar ele aqui porque a correnteza já quer ir embora porque aqui a água entra vem de frente a água aqui vem de frente aí ela abre a boca e aí consegue respirar melhor ela já tá querendo ir embora já tá querendo ir embora mas eu não quero deixar ela ir embora agora pra ela poder respirar bem respira bem calma nós já vamos te soltar já vamos te soltar pode pode descansar bem aí 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 que coisa linda vem garoto top mais uma mais uma cara record que louco caramba como é que pode hein Val que show e aí